Abertura 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 Tem alguém já? Responde pra mim no chat pra eu saber se o som tá funcionando Abertura 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 Tchau. 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 A gente conversou bastante na última aula. A gente falou sobre as populações e sobre as comunidades. E aí eu vou continuar com vocês da parte de comunidade. Mas só para a gente lembrar, o que é uma comunidade? A comunidade é um conjunto de populações. Então, quando eu falo de comunidade, eu estou falando de todos os indivíduos, de todas as espécies que ocupem uma mesma área e que tenham interação, podem ter interação uns com os outros. É isso aqui que a gente se refere quando a gente fala sobre uma comunidade. E como é que as comunidades se formam? Existe um processo bastante interessante chamado sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? É uma área, é um conceito dentro da ecologia que explica como é que os ambientes são ocupados ao longo do tempo. Geralmente, quando a gente vê a formação de um novo ambiente, a gente vê a formação de uma nova área que vão ter seres vivos, não tem como surgir uma floresta do nada. A gente sabe que uma floresta não se forma do dia para a noite, assim, do nada. Geralmente, a primeira coisa a se formar em um ambiente é aquela vegetação mais rasteira, aquela vegetação mais simples, que exige menos nutrientes. Depois que a gente tem essa vegetação inicial formada, começa a vir o quê? Já tem os produtores, começam a vir os consumidores primários, os seres que consomem esse tipo de vegetação. Com o tempo, como esses seres que estão aqui vão crescer, vão se desenvolver, alguns vão morrer e os nutrientes vão continuar se acumulando nessa região, a gente começa a ir para uma sucessão de estágio 2, em que a gente já vê alguns arbustos, já vê algumas pequenas árvores, uma região um pouco mais complexa, um pouco mais densa. E aí, com o tempo, vai acontecer esse processo de sucessão ecológica, que é o processo de nova ocupação de seres vivos em uma determinada área, até que chegue no estágio 3, que às vezes é chamado também de estágio clímax. Só que é meio complicado dizer que aquele estágio é o clímax, porque quando a gente fala isso, dá a entender, dá a impressão de que é o último estágio que vai se chegar. E, na verdade, a gente não tem como saber isso, né? Porque uma floresta é algo vivo, né? Então, a gente tem vários processos que podem atuar naquela região, que podem fazer com que os estágios não sejam fixos. O ambiente pode estar em estágio 1, estágio 2, estágio 3, e do 3 para o 2, do 3 para o 1, do 1 para o 3, e assim sucessivamente. Existem várias possíveis manobras entre esses estágios. Mas o que a gente precisa ter claro é isso, que existe uma progressão, a gente consegue ver uma diferença dos seres vivos ao longo do tempo, se desenvolvendo. A gente começa com os seres vivos mais simples, que têm menores exigências para ocupar um ambiente, eles muitas vezes são chamados de colonizadores, e com o tempo a gente vai tendo o desenvolvimento de algo mais complexo, até a gente chegar a grandes grupos de seres vivos. Um jeito fácil de visualizar a sucessão ecológica que dá para ver em casa, é se, por exemplo, se você não mora em apartamento, se você mora em casa, dependendo de onde a sua casa é, provavelmente cresce algum tipo de lodo, ou então cresce algum tipo de vegetação nas paredes, ou até mesmo cresce grama. E mesmo com você cortando, você sabe que isso não é definitivo. Vai ter um outro momento que você vai ter que cortar de novo. Por quê? Porque a tendência é a natureza ocupar os ambientes. A tendência é acontecer a formação de novas comunidades. O certo é acontecer a sucessão ecológica. A gente faz uma pressão para que ela se mantenha nesses estágios mais iniciais. Se um ser humano, por exemplo, abandona um bairro inteiro, digamos que todas as pessoas saem de um determinado bairro e ninguém mora mais lá, rapidamente os seres vivos vão começar a ocupar tudo que tiver espaço por ali. E aí você vai ver florestas crescendo para dentro das casas, destruindo as construções humanas e por aí vai. Isso acontece porque a tendência é que o ambiente passe por sucessão. A tendência é que essas transformações no ambiente continuem a acontecer. E como eu cheguei a mencionar para vocês antes, é na comunidade que a gente vê as cadeias e as teias alimentares acontecendo e as interações. Aqui a gente está mostrando, por exemplo, como alguns seres vivos interagem uns com os outros no ambiente. Então, aqui a gente tem duas árvores. E aqui, junto com essas árvores, a gente tem, por exemplo, alguns herbívoros. E aqui a gente tem um carnívoro. Então, a gente tem aqui dois exemplos de produtores, aqui três exemplos de consumidores primários e aqui um exemplo de consumidor secundário. E o que acontece? O que esse gráfico está mostrando para a gente? Que, por exemplo, a gente está mostrando efeitos diretos com setas vermelhas, efeitos indiretos com setas verdes, e a gente está vendo efeitos positivos com sinal de mais verde e efeitos negativos com sinal de menos vermelho. O que isso quer dizer? A gente sabe que, por exemplo, esse herbívoro tem um efeito direto e negativo sobre essa planta, porque ele consome material vegetal, ele atrapalha ela. Ao mesmo tempo, a existência dessa planta acaba causando um efeito positivo em relação a esses animais aqui. Por que o efeito positivo? Porque quanto mais plantas tiver, mais a população desse indivíduo aqui vai aumentar. E a gente vê essas relações aqui iguais em todos os herbívoros. Agora, por exemplo, aqui está dizendo que eu tenho um herbívoro que causa um efeito negativo no outro. Por que se ele não vai matar esse indivíduo? Por uma questão de disponibilidade dos recursos. Porque o que acontece é o seguinte, a partir do momento em que esse herbívoro está lá, consumindo o alimento que poderia ser do outro, está tendo menos alimento para a galera toda. E aí, o que acontece? Uma espécie está prejudicando a outra, ela está passando por um tipo de interação, que a gente vai falar daqui a pouco, que é chamada de competição. Da mesma forma, por exemplo, o lobo, que está aqui, como ele pode predar esse herbívoro, ele tem um efeito negativo em relação a esse herbívoro, mas em relação às árvores, ele tem um efeito positivo, porque o lobo vai diminuir o número desses indivíduos, causando um aumento de árvores. Só para vocês entenderem mais ou menos como esse gráfico funciona. Até agora, alguma dúvida? Lembrando que se vocês tiverem qualquer pergunta, pode deixar no chat que eu estou lendo e vou responder. E aí, agora eu vou passar para vocês um pouco das interações ecológicas. É a parte da biologia que eu mais assim me amarro, é a parte que eu acho mais interessante, gosto muito de conversar sobre esse assunto. e a gente acaba aprendendo como tudo é muito lógico. O que são interações ecológicas? São interações entre duas espécies dentro das comunidades. Como é que essas interações podem ser? Elas são classificadas segundo dois parâmetros. Esse aqui é o primeiro parâmetro, esse aqui é o segundo parâmetro. Então, a gente tem o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Qual é o primeiro parâmetro? As interações ecológicas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Qual a diferença? Uma relação ecológica intraespecífica são aquelas relações entre indivíduos da mesma espécie. É intra porque eu estou falando dentro da mesma espécie. E inter é entre espécies diferentes. Ou seja, a gente vai ter duas espécies que estão interagindo entre si. Então, intra, mesma espécie. Espécie igual, inter, espécie diferente. E as relações podem ser harmônicas ou desarmônicas. Qual a diferença? Harmônica é quando não há prejuízo para nenhuma espécie. Eu não tenho nenhuma espécie prejudicada. Todo mundo sai feliz. Não tem ninguém triste nessa. Já a relação ecológica desarmônica é toda aquela que tem alguma espécie prejudicada. Ou seja, alguém que está lá no rolê não está gostando. Alguém não fica feliz com o que está acontecendo. Pode ser os dois indivíduos, pode ser um só, mas tem que ter alguém que está insatisfeito. Basicamente, essa é a diferença. E aí, quais são os exemplos de relações? Eu vou começar por uma interação ecológica. Vou começar pelas intraespecíficas, quando a gente fala de uma espécie só. Aqui, por exemplo, tem uma colônia. O que é uma colônia? É um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem agrupados e grudados uns nos outros, dividindo o trabalho, dividindo funções. Aqui é uma colônia de corais. Então, cada estrutura dessa aqui que a gente está vendo, nessa imagem, e eu estou circulando aqui para vocês, é um coral. Cada um desses é um indivíduo. Mas eles não são isolados. Eles formam aqui uma colônia. Todos eles são colados uns nos outros e compartilham as funções. Então, é uma relação que é benéfica. É uma relação que, além de ser intraespecífica, é harmônica, porque está todo mundo aqui se ajudando. Funciona muito bem essa relação. Isso é uma colônia. Quando você tem lá grupos de indivíduos de uma mesma espécie, que se ajudam e vivem ali colados uns nos outros. Existe uma outra que é um pouco parecida, que são as sociedades. Também são relações intraespecíficas e também são harmônicas. Eu estou falando de uma espécie só e estou falando que ninguém se é prejudicado. Mesma espécie, todo mundo feliz. Aqui, a gente está falando sobre as formigas. O que acontece nas formigas? Existem tipos de formigas, mas, assim, a espécie é a mesma para todo mundo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a formiga rainha. Eu tenho aqui um exemplo de um macho de formiga, um macho adulto, alado. Tem lá a formiga operária, tem a formiga soldada. E o que acontece com as formigas? Elas têm uma sociedade bem formada. Elas dividem funções, elas compartilham o alimento. A gente sabe que tem as formigas que são responsáveis por coletar, tem as formigas responsáveis por defender, ou formigueiro. Então, elas dividem lá o trabalho. Tem uma sociedade muito bem estabelecida, muito melhor que as nossas sociedades humanas. E aqui forma um grupo. Mas por que eu chamo isso aqui de sociedade e não de colônia, igual a gente viu anteriormente? Por que eu falo sociedade de formigas e não colônia de formigas? Porque, embora eles sejam da mesma espécie, cada indivíduo aqui, é como se fosse um contrato. Eles formaram uma sociedade entre eles, mas eles não vivem grudados uns nos outros. Na colônia, não. Na colônia, não tem essa questão da decisão. A colônia, olha, todos os seres são grudados fisicamente, eles são anatomicamente ligados uns nos outros. Aí, isso é o que define uma colônia. Já na sociedade, não. É como se fosse um acordo lá entre as formigas. A gente chama as formigas de insetos sociais porque eles formam essas sociedades. São os únicos insetos sociais que existem? Não. Quais outros insetos são sociais também e também formam grupos como esse? A gente sabe muito bem que isso acontece com abelhas, lá nas colmeias, e os cupins. são exemplos bem claros de insetos sociais. Vespas também seria um exemplo. E há uma certa chance, existem alguns artigos que mostraram isso, que existe em algumas espécies também, sociedade de baratas. Funciona de forma bem diferente. Não tem essa classificação de rainha, operária, mas tem alguns exemplos de baratas que têm divisão social. Agora, a gente vai falar do ponto meio negativo em relação às interações ecológicas. A gente continua falando das interações que são intraespecíficas, ou seja, a mesma espécie, só que aqui eu vou falar para vocês das desarmônicas. Quando a galera não está feliz. Aqui a gente está vendo, por exemplo, um réptil, um jacaré. E aqui, isso aqui, caso você não tenha notado, é outro jacaré. Os jacarés muitas vezes consomem filhotes de outros grupos, de outras famílias de jacarés. E, às vezes, até os próprios, dependendo de algumas condições. Isso aqui, o canibalismo, é uma interação intraespecífica, tipo, esse aqui é da mesma espécie que esse. Mas, repara que um deles não está nada feliz. É uma relação desarmônica. Esse indivíduo aqui, está sendo prejudicado. Acho que ficou meio nítido, que para ele a situação não está muito legal. E existe também a última relação intraespecífica, que a gente vai falar hoje, é a relação de competição intraespecífica. Que é a relação que a gente está vendo, por exemplo, dois animais da mesma espécie. Repara, esse indivíduo aqui, opa, esse indivíduo aqui, é da mesma espécie que esse outro indivíduo aqui. Só que repara que eles não são muito amistosos. Embora a espécie seja a mesma, seja uma relação intraespecífica, eles não estão felizes, nenhum dos dois. É uma relação que é uma disputa. O que acontece nessas competições? Quais são as causas delas? Existem várias. Existe, por exemplo, competição por alimento, existe competição por espaço, competição por uma fêmea. Tem vários tipos de competições diferentes. Quando a gente tem indivíduos da mesma espécie competindo, a gente chama isso de competição intraespecífica. Então, até agora, a gente falou, vou fazer até um resuminho aqui, sobre quatro relações ecológicas. Todas elas intraespecíficas, ou seja, com indivíduos da mesma espécie. Falamos de duas harmônicas e duas desarmônicas. A primeira relação ecológica harmônica que nós vimos foi a colônia. Também falamos da sociedade, sendo as duas harmônicas. Todo mundo feliz. E nós vimos o canibalismo. E aqui a competição. São duas interações ecológicas em que tem alguém prejudicado. São relações desarmônicas. Agora, eu vou falar para vocês das relações interespecíficas, quando a gente tem espécies diferentes interagindo. A primeira delas é o mutualismo. O que é o mutualismo? Quando a gente tem relações interespecíficas, normalmente a gente dá sinais para essa interação. Então, eu vou dar esses sinais aqui. Essa é uma interação harmônica, em que as duas espécies que interagem, elas ganham, elas têm algum ganho dessa relação. Aqui a gente tem, por exemplo, o mutualismo trófico. Aqui a gente está vendo uma planta de tabaco. E aqui a gente está vendo ela sem micorrisa, que é uma associação com o fungo. E aqui com micorrisa, que é uma associação com o fungo. Repara que sem essas micorrisas, essa planta cresce menos. Com, ela está crescendo bem melhor. É a mesma espécie. Repara como aqui a da direita está muito mais desenvolvida na interação do que sem. O que acontece aqui? Esse fungo, que vive lá nas raízes das plantas, ajudam elas a absorver água e nutrientes, ajudam essa planta a fixar alguns nutrientes, a aumentar a sua superfície de absorção. Então, o fungo causa um benefício para a planta. Então, a planta ganha com essa relação. E o fungo também ganha, porque as plantas têm capacidade de fazer fotossíntese. E a fotossíntese, geralmente, produz muito mais alimento do que as plantas precisam. E o que ela vai fazer com aquele excedente, com aquela sobra? Ela vai fornecer para o fungo. Então, os dois saem beneficiados dessa relação. É uma relação positiva para os dois indivíduos. Os dois saem ganhando. Isso aqui é um mutualismo do tipo trófico. Existe um mutualismo defensivo. Isso aqui é uma embaúba. Talvez você já tenha visto isso de longe. Quando você passa por algum lugar e você vê umas folhas prateadas, assim, à distância, é essa planta aqui, que tem o nome popular de embaúba, mas também conhecida como cecrópia, que é o nome do gênero, o nome científico do gênero. E o que acontece nessas árvores? Essas árvores são verdadeiros formigueiros. Tem formigas que vivem nessa árvore. E tem lá a sua sociedade estabelecida dentro da árvore. E o que acontece? A formiga ganha nessa relação um lugar, ganha moradia, ganha um local para viver. Então, ela é beneficiada por essa interação. E o que a árvore ganha? Defesa. Porque, pensa só, os animais já vão ter maior dificuldade de consumir pedaços dessa planta, seja a folha ou seja o fruto dela, porque ela é infestada de formigas. Então, chegou um animal lá tentando comer, ele se lasca com as mordidas dessas formigas todas. Então, a árvore também ganha um benefício, que ela é menos atacada por causa dessas formigas. E aqui, a gente tem um outro tipo de mutualismo, que é o mutualismo dispersivo. A gente tem aqui um beija-flor, que é bem bonitão. E aqui, a gente tem a flor. Essa relação aqui é benéfica para os dois indivíduos. O que esse carinha aqui ganha com isso? Ele ganha e alimenta, porque o beija-flor se alimenta do néctar dessa flor. Então, ele ganhou comidinha com essa relação. E aí, o que a flor ganha dessa relação? Quando o beija-flor vem aqui e insere o bico dele para retirar o néctar, essa planta libera pólen sobre ele. Ela libera o pólen dela sobre ele. E aí, o que acontece? Quando esse carinha aqui for procurar uma outra flor, ele vai levar o pólen dessa flor para outra flor. E aí, o que acontece? Ele acaba ajudando na reprodução das plantas, porque ele vai levar o pólen dela de uma região para outra. Então, o beija-flor está ganhando aqui o alimento e a planta está ganhando reprodução. A árvore não vai poder se levantar para procurar outra para reproduzir. Mas aí, ela nem precisa, porque tem esse otário aqui para fazer. Basicamente, é isso que acontece. Existe uma relação que, em alguns livros, ela vem dentro de mutualismo também, em outros livros, ela vem separada. É a protocooperação. Por isso que eu até coloquei aqui, mutualismo entre parênteses e protocooperação. Qual a diferença da protocooperação para o mutualismo clássico? Em relação a se ajudar, é a mesma coisa. É uma relação que é positiva para os dois indivíduos. Os dois ganham. Só que ela é uma relação que não é obrigatória. Diferente do mutualismo clássico, a protocooperação não é obrigatória. Ela não é essencial para a sobrevivência dos indivíduos. Como assim? Vou voltar na imagem anterior para explicar. Se o beija-flor for extinto, sumir do planeta, o que vai acontecer com essa flor que dependia dele para a reprodução? Provavelmente, vai se extinguir também. Se ela só tem ele como polinizador, só tem ele para transportar o pólen, essa planta é extinta também. Da mesma forma, se o beija-flor se alimenta de algumas plantas que desaparecem, são extintas do planeta, ele também vai ser extinto, porque ele não vai ter mais o que comer. E é basicamente isso que é assim que funciona. O mutualismo, além de ser uma relação mútua de benefícios, ela é obrigatória. Se um dos indivíduos desaparece, prejudica o outro indivíduo da relação também. Já na protocooperação, não é assim não. É uma relação que é benéfica para os dois, mas um deles pode sumir sem que isso cause, essencialmente, a morte do outro. Aqui a gente tem, por exemplo, o pássaro palito, e aqui um jacaré. O que acontece? Esse pássaro se alimenta dos restos de comida que tem aqui no dente do jacaré. E o que ele ganha com essa relação? Ele ganha alimento. E o que o jacaré ganha? Dentista é de graça, não precisa pagar, já tem o pássaro que vai lá e limpa os dentes dele. Se esse pássaro sumir, o jacaré não vai morrer porque ele teve uma cárie, ele troca de dente. E se o jacaré sumir, esse pássaro não se alimenta exclusivamente disso, ele pode se alimentar de outras coisas também. Então, é uma relação que é legal para os dois, mas que ela não é obrigatória. Dá para não ter essa relação. Geralmente, quando eu mostro essa foto, meus alunos perguntam, por que o jacaré não come esse bicho? Tem várias explicações, e você é um pouco sucinto para explicar isso agora, porque eu talvez entre nesse assunto em outro momento. Mas, em primeiro lugar, isso aqui não vai alimentar esse bicho. É sem atrativo nenhum para ele, basicamente. E os jacarés, eles têm uma questão na mandíbula deles, que é uma relação muscular também, aí eu vou deixar para falar sobre isso em outro momento, que para eles fecharem a boca, eles têm uma força enorme para fazer isso. Agora, para abrir, é muito difícil. Não sei se vocês já viram no Discovery, coisas assim, que, por exemplo, quando eles fecham a boca, tem gente que segura com o dedo, tem uns caras lá doidos que segura o bicho com o dedo, e consegue manter fechado a boca dele só com a força da mão. Tem gente que, inclusive, passa uma fita isolante em volta, e aí ele já não consegue mais abrir. A força dele para abrir a boca é muito pequena, enquanto a força de mordida é muito alta. Então, não adianta ele fechar a boca para um carinha desse aqui, e ficar um tempo com os esforços desnecessários, senão vai se desfazer ele, ele vai ter mais trabalho para abrir a boca de novo. Então, não compensa. Aqui a gente tem o Nemo, que é o Nemo, o Nemo Realzão, que é o peixe palhaço e a anêmona. Qual é essa relação aqui? Por que ela é benéfica? A anêmona é tóxica para alguns animais, ela queima, ela é um parente das águas-vivas, só que para o peixe palhaço não. Então, o peixe palhaço vem, mora aqui na anêmona, e ele é protegido por ela. E o que a anêmona ganha nessa relação? Como esse peixe é um organismo que se move, conforme ele vai nadando, ele vai passando por nutrientes, quando ele chega aqui na anêmona, como ela é um animal que não se move, é um animal céssio, ele depende muito da coluna d'água, das correntes de água, trazer alimento e nutrientes para ele. Tendo o peixe palhaço, facilita muito a situação, porque o próprio peixe vai trazer na pele várias partículas no caminho, então, acaba ajudando. E aqui a gente tem esse bovino com esse pássaro. O que esse pássaro faz? Ele se alimenta, aqui é o anu, ele se alimenta dos carrapatos desse bicho. E aí, o benefício para o bicho é ficar sem carrapato, e o benefício para o pássaro é alimento. Mas, como eu falei, é uma protocooperação, não é uma relação obrigatória. Dá para viver sem ela. A próxima relação que eu estou mostrando aqui para vocês é uma relação de predação. A relação de predação é uma relação que a gente está vendo aqui, que é interespecífica, entre espécies diferentes, e é uma relação com certeza desarmônica. Eu acho que dá para notar por essa expressão aqui, que é uma expressão que eu gosto, que alguém não vai ficar feliz com essa interação depois. Essa relação é a relação que acontece quando você tem um predador e tem uma presa. E o predador mata a presa. Quais seriam os sinais dessa relação? É uma relação positiva e negativa. Para quem é predador, ela é muito boa a relação. Para quem é presa, ela é muito ruim. É uma relação positiva e negativa. Aqui, positivo para o tubarão, foquinho negativo. Aqui nós temos um parasitismo. Aqui a gente tem um parasita. Isso aqui são carrapatos ampliados no pelo de cachorro. Está muito aproximado na pele. Também o parasitismo é uma relação positiva e negativa. Para o carrapato, o cachorro é maneiraço. E para o cachorro? É negativo? Ele sai prejudicado. É uma relação desarmônica. Por que isso aqui não cai como predação? A diferença é o seguinte. O predador mata a presa. Ele gera a morte. Então, o predador, como ele mata a presa, a relação também é positiva e negativa. Porém, ela é diferente do parasitismo, porque o parasita, esse cara aqui, ele nunca vai querer matar a presa dele. Porque a presa dele, pensa só, é, ao mesmo tempo, uma fonte de alimento, é uma moradia. Então, para ele, é ruim que a presa, digamos assim, bem entre aspas, entre várias aspas mesmo, é morra. No caso do parasitismo, normalmente a gente não usa presa, né? Por isso que eu falei entre várias aspas. A gente normalmente chama de parasita e hospedeiro. Para o parasita, é ruim que o hospedeiro aconteça alguma coisa com o hospedeiro dele, porque ele perde tudo que ele ganha com a interação. Aqui, no lado direito, é só para mostrar para vocês que também existem parasitas no reino vegetal. Isso aqui é cipó-chumbo, a gente chama também de erva passarinho, que é uma planta, que é uma trepadeira, e essa trepadeira, ela consegue sugar nutrientes de outras plantas. Então, ela consegue retirar nutrientes da planta que está servindo de suporte para ela. Para o cipó, para ele é maneiraço isso. Para a planta, para que ele está sugando nutrientes, é uma relação negativa. Mas, da mesma forma, é um parasitismo, porque o cipó não vai matar a planta por causa disso, mas vai prejudicar muito. O comensalismo, o que é um comensal? Comensal é uma palavra que a gente usa para aquele que come na mesma mesa. Como assim? Por exemplo, quando você vai em um restaurante, todos os outros clientes do restaurante são seus comensais. Quando você almoça com a sua família em casa, os seus familiares são seus comensais. Comensalismo, então, aquela relação em que a gente tem indivíduo que os dois se alimentam na mesma mesa. O Adriano fez uma pergunta aqui bastante interessante. Ele falou se a gravidez pode ser considerada um parasitismo. E sim, na verdade, a relação ecológica que acontece com a mãe grávida e o filho na barriga é uma relação de parasitismo. Porque o filho se beneficia dessa relação enquanto a mãe não se beneficia. Ele suga nutrientes dela, usa ela como moradia. Funciona realmente como um parasita. Até brinco nas aulas de chamar, às vezes, o aluno de parasita, nesse sentido. E é uma relação de parasitismo. Ele nunca vai matar a mãe, ele não vai ser um predador, a não ser em alguns casos específicos, que os abortos podem gerar, por exemplo. É que eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas geralmente o filho não vai matar a mãe dentro da barriga. Então, assim, ele acaba atuando como um parasita. A relação ecológica seria essa mesmo. Que é uma coisa meio bizarra de pensar, mas até quando a gente classifica a gravidez, ele é um processo muito mais patológico. A aparência dele, a bioquímica, a fisiologia dele, é muito mais pesada que um processo patológico, ou seja, é mais similar, tipo, a uma, entre aspas, doença, entre várias aspas, só para vocês entenderem o que eu estou falando, do que um processo fisiológico, um processo mais natural. No sentido dele ser mais estressante, tudo mais. Estressante biologicamente falando, a gente conhece um monte de mães que ficam felizes a gravidez toda. Mas aí o corpo, para desenvolver aquele parasita lá, ele sofre alguns estresses. Então, a gravidez pode ser considerada um parasitismo, sim. Não quer dizer que seja ruim, tá, gente? É só, estou falando da descrição ecológica do fenômeno. E aqui, voltando aqui, o comensalismo. Aqui a gente está vendo dois peixes, a gente tem aqui o tubarão, e aqui a rêmora. A rêmora é um peixe que ele pode nadar ao lado do tubarão, às vezes embaixo, ou até mesmo aderido a ele. Algumas têm, tipo, umas ventosas nas nadadeiras e conseguem grudar na pele do tubarão. E aí, o que acontece? Quando o tubarão mata a presa dele, ele vai lá, mata, come tudo o que ele quer. Quando ele está satisfeito, ele para de comer. E o que acontece com a rêmora nesse momento? Ela aproveita que o tubarão já está lá, feliz, barriguinha cheia, e vai e consome os restos daquela presa dele. Então, essa é uma relação que a gente pode chamar também de harmônica. Ninguém está sendo prejudicado. O tubarão nunca é prejudicado por ter esse peixinho aqui filando as comidas dele. E o peixe, na verdade, tem um ótimo benefício, né? Porque o tubarão mata facilmente, é um grande predador, e ele consome os restos, fica lá na aba do tubarão. É uma relação neutra positiva. Para o tubarão é neutro, para ele tanto faz, se tem isso aqui ou não tem, para a rêmora é bastante positiva, ela ganha alimento com isso. Fora a proteção, né? Porque ela fica aqui, do lado dele, geralmente ninguém vai mexer com a rêmora. Ah, e por que o tubarão não come a rêmora? A gente vai naquela mesma questão que eu falei do jacaré mais cedo. Tem a questão dele, geralmente, não conseguir, e não ser tão valorizado, porque é um peixe muito pequeno. E, além de ser muito pequeno, a rêmora é bem mais veloz e flexível. Então, geralmente, ela consegue fugir dele, se ele tentar dar uma doideira e querer morder ela. Fora que, às vezes, ela gruda nele. Então, aí, fica mais fácil ainda de não ser comida, de não virar comida. Aqui nós temos um caso de inquilinismo. O inquilinismo, similar ao comensalismo, é uma relação que é neutra, positiva. Para alguém, tanto fez quanto tanto faz, e para alguém, ela é muito legal, ela é muito positiva. Aqui a gente tem uma árvore, e aqui, sobre essa árvore, a gente está vendo várias orquídeas. O que acontece aqui? Para a árvore, só tem um negócio apanhado no tronco dela, não afeta nem nada. O tronco, ela conseguiria estar bem com ou sem isso. Ela não é prejudicada de forma nenhuma. Agora, para a orquídea, ficar mais alta é legal, porque ela recebe primeiro a água da chuva. Essa árvore tira a água do solo, então, assim, elas não estão competindo pela água. Mas a orquídea é legal, porque ela recebe a água da chuva. Ela tem maior exposição à luz, consegue pegar maior quantidade, de energia luminosa, para a sua fotossíntese. Então, a orquídea sai ganhando nesse processo. Enquanto a árvore já não perde em nada. Por isso que é uma relação neutra, positiva. A gente sabe que, em alguns casos, alguns inquilinismos podem evoluir, podem migrar para um parasitismo. Não é uma regra, não, tá? Mas, em alguns casos, pode acontecer. Por exemplo, algumas plantas que antes estavam só apoiadas, só como inquilinas ou epífitas, que seria a mesma coisa nesse sentido aqui, podem acabar virando parasitas e sugar a árvore. Aí, nesse caso, essa planta deixa de ser um inquilino e se torna um parasita. Aqui, uma relação é diferente, que é o amensalismo. O que é um amensalismo? O amensalismo é uma relação que é neutra para um dos indivíduos, só que ela é negativa para os outros. Então, aqui já começamos a ver outra relação desarmônica. O que acontece no amensalismo? E o que é essa foto que eu estou mostrando aqui do lado? Isso aqui é um fenômeno chamado maré vermelha. E o que é uma maré vermelha? É uma grande proliferação de uma alga, que são aqui os dinoflagelados. É bom que eu escrevi de vermelho, então, está dando para ver super bem, né? E essa alga, ela produz naturalmente no organismo dela algumas toxinas que afetam tanto o cérebro quanto o fígado de alguns animais. E o que acontece? Quando você tem essa proliferação aqui muito alta dessas algas, peixes, moluscos da região que se alimentarem dessas algas vão morrer, vão sofrer danos por causa dela. Só que não foi porque a alga quis. Tipo, a alga produz essa substância naturalmente no organismo dela. O peixe que foi lá se alimenta dela que se lascou por ela ser venenosa, digamos assim. Então, é uma relação que para a alga tanto faz, né? Ela não é, tipo, prejudicada. Assim, ela nem queria estar nessa relação, na verdade. Enquanto outros indivíduos que acabam entrando em contato ou consumindo acabam sendo prejudicados. E não necessariamente precisa ser consumido, não, tá? Elas liberam algumas dessas toxinas na região mesmo. Porque são produtos naturais do metabolismo delas. E aí, essa relação se chama de amensalismo. Outro exemplo muito legal de amensalismo são os fungos com as bactérias. fungos e bactérias. E o que acontece? Os fungos têm produção natural de umas substâncias dentro deles que funcionam como antibióticos. Muitos antibióticos foram inventados a partir de substâncias naturais dos fungos, como é o caso da penicilina, por exemplo, que tem na benzetacil. Só para exemplificar. E o que acontece? Os fungos produzem essas substâncias naturalmente, mas quando as bactérias entram em contato com essas substâncias, elas morrem. Então, acaba sendo uma relação que para o fungo ele só está vivendo a vida dele. Ele está lá neutro. Agora, a bactéria só de entrar em contato com aquela substância, ela morre. Então, é uma relação neutra-negativa. É uma relação neutra-negativa do tipo amensalismo. Lembra que mais cedo a gente falou sobre competição intraespecífica? Também existe competição interespecífica, que é quando espécies diferentes competem entre si. Tem lá duas espécies diferentes, mas que elas competem uma com a outra. E aí, pode ser o caso, por exemplo, de dois herbívoros que queiram se alimentar de um mesmo capim. Por exemplo, se a gente pensar isso acontece muito em alguns locais que tem, por exemplo, veados e coelhos ao mesmo tempo. Muito comum no hemisfério norte. E quando o veado come lá a grama, tem menos grama para o coelho comer e vice-versa. São duas espécies que estão competindo por um mesmo recurso. Mas como são duas espécies diferentes, é a chamada de competição interespecífica. E essa foto aqui, por que eu coloquei ela especificamente? Estou mostrando aqui um monte de folha. Porque as plantas muitas vezes competem entre si. Tanto de forma química, algumas plantas prejudicam as outras liberando substâncias no ar e no solo. Mas aqui é uma competição que ela é mais física. O que acontece? As árvores mais altas competem por luz com as árvores mais baixas. E aí, o que acontece? Quando você tem essas árvores mais altas filtrando a luz, que é o que a gente está vendo aqui, elas absorvem a maior parte, a maior quantidade da luz. E conforme vai descendo, vai entrando na floresta, mais próximo ao solo, chega cada vez menos luz. Porque as árvores de cima já absorveram grande parte dessa luminosidade. E acabaram competindo, prejudicando as outras plantas que estão ali. Da mesma forma, é no solo. Se tiver um solo mais escasso de nutrientes, algumas plantas vão acabar pegando a maior parte desses nutrientes. E aí, vai faltar para outras. É um exemplo de competição interespecífica. E aqui, eu vou pular para essa última relação ecológica que a gente vai ver hoje. E até para eu já encerrar e não ficar cansativo para vocês. É a herbivoria. A herbivoria é uma relação que é sempre positiva e negativa. é uma relação que é benéfica para alguém, mas é maléfica para um outro alguém. Só que existem dois tipos de herbivoria. Vocês lembram as relações positivas e negativas que nós tínhamos visto antes? Tem duas. A gente viu a predação e o parasitismo. e a gente classifica as herbivorias dentro desses dois campos. Essa herbivoria que a gente está vendo aqui na imagem é uma herbivoria predativa. É uma herbivoria similar à predação. Por quê? Está vendo esse carinha aqui? Eu sei que quando você olha para ele, você sente um certo apego, ele parece fofinho, legal. Mas sabe isso aqui que ele está comendo? isso aqui é uma semente. O que aconteceria com a semente naturalmente lá no ambiente, lá na natureza? Ela ia se enterrar no solo e dali ia nascer uma planta. Quando esse indivíduo aqui come a semente, vai acontecer esse processo? Não. O que ele está fazendo se a gente pensar que a semente já tem um embrião aqui dentro, que é o que acontece na prática? Esse carinha aqui, ele é um assassino. Essa expressão aqui não revela quem ele é de verdade. Ele está matando um bebê para comer. Quando ele está comendo essa semente aqui, ele está tirando a possibilidade do ser vivo que está aqui dentro se desenvolver. Então, não se enganem com esse cara. É uma relação que para ele é positiva, mas para a planta, para a semente, ela é muito negativa. E é uma relação de predação, bem similar à predação. É uma herbivoria predativa. E como é que a herbivoria pode ser parasitária ou então a herbivoria mais parecida com o parasitismo? Nesse caso aqui, aqui a gente tem uma lagarta que provavelmente queima igual ao inferno devido a esses pelos que a gente está vendo aqui. E o que a nossa lagarta está fazendo com a folha? Ela está consumindo. Está vendo? Esses buracos aqui são buracos causados pelas mordidas da lagarta. Ela foi lá e consumiu isso aqui. E o que acontece? Ela ganha o alimento com essa relação. E o que acontece para a planta? Ela perde. Só que ela vai morrer por causa da lagarta comendo essa folha aqui? Não. Se for uma árvore grande, ela não vai morrer. Porque o que acontece? Quando ela está comendo aqui a folha, a planta está perdendo muito. Porque ela poderia... Olha só o tanto de fotossíntese que ela está deixando de fazer porque ela está perdendo tamanho de folha. Fora que ela vai ficar, vai sofrer esse dano, vai ter que regenerar essas coisas aqui. Ou até mesmo descartar essa folha. Para a planta, a relação é bem negativa. Para a lagarta, é positiva. Porém, a lagarta não está matando essa planta. Se isso aqui for uma árvore, ela sobrevive facilmente a essas lagartas. Claro que se for um enxame, se for muita lagarta, aí pode acabar virando uma vivoria predativa. Ou se a lagarta comer uma plantinha muito pequena, que não consiga se regenerar. Agora, se ela consome ao ponto de prejudicar, mas sem matar, já seria uma ambivoria do tipo parasitismo. Beleza? Aqui, só para a gente ver que, ao mesmo tempo, aparecem diferentes relações ecológicas, diferentes interações no ambiente. Elas são todas misturadas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, como eu falei antes, aqui uns cervos e aqui alguns coelhos. A relação entre eles é de competição, é negativa para os dois, porque a partir do momento que um come a grama, o outro não pode comer. Do coelho para as plantas, é uma herbivoria, já é uma relação positiva e negativa. Já é uma relação desarmônica aqui também. Entre as raposas e os coelhos, é uma relação de predação. é negativa para o coelho, mas ela é legal para a raposa. Para os organismos, como bactérias que causam doenças, tem uma relação de parasitismo. Esses indivíduos aqui prejudicam muitos outros. Então, só para vocês verem que as interações acontecem todas ao mesmo tempo. E aí, para fechar a aula de hoje, deve acabar daqui a uns 5, 10 minutos, mais ou menos, eu vou mostrar para vocês as estratégias de defesa dos organismos. Então, diferentes espécies podem ter algumas defesas específicas interessantes e usar essas defesas no ambiente natural, lá dentro das comunidades. E aqui, eu estou mostrando alguns casos para vocês. aqui nós temos 6 casos diferentes. Existem animais que eles têm defesa mecânica. Eu vou dar alguns exemplos nessas imagens aqui e depois vou dar mais alguns para vocês entenderem bem. Aqui a gente tem, por exemplo, um porco espinho. O porco espinho tem pelos modificados em espinhos. Isso é uma defesa mecânica. Isso aqui evita que outro indivíduo vá lá e consuma ele. isso tem um benefício grande para ele. Então, é uma defesa mecânica. Alguns animais têm defesas químicas, como é o caso desse aqui, que é o cangambá. Às vezes, você já ouviu chamar esse bicho aqui de gambá só, que está errado, é um problema que tivemos de tradução para alguns desenhos antigamente. o nome dele é cangambá ou doninha mal cheirosa, que é aquele bichinho que tem um cheiro muito forte e que afasta os predadores, pode até fazer eles desmaiarem. É uma defesa química, são substâncias químicas que ele libera no ar e tem um cheiro muito forte e aí neutralizam e inativam um possível predador. Aqui a gente tem uma outra estratégia de defesa que é chamada de coloração aposemática ou coloração de alerta, coloração de aviso. Quando você olha para um bicho assim na natureza, olha esse sapo. Ele é laranja com preto com azul. Isso aqui mata com certeza. Ele com certeza é venenoso. Ele tem algum tipo de toxina dentro dele. Geralmente os animais, quando a gente chama assim de venenoso, eles têm alguma substância que pode matar e é desenvolvida no corpo deles. E muitos animais dão sinais disso, que são chamadas as colorações aposemáticas. O que acontece? Não é uma regra, mas só para dar uma noção. Quando você vê um bicho na natureza que é amarelo, preto, laranja, vermelho ou azul, isso dá pistas, principalmente as primeiras quatro cores, amarelo, vermelho, laranja e preto. Isso dá pistas de que aquele animal não é legal de você brincar com ele nem de mexer com ele. Provavelmente ele tem alguma substância venenosa. Isso já fica declarado no corpo dele. Ele dá essa coloração que é já para evitar o trabalho do predador. Já é basicamente um sinal assim, tipo, não se alimenta de mim que eu vou te matar. Basicamente é assim que funciona. Existe também a coloração críptica, que também é chamada por um nome que vocês já ouviram falar mais vezes, que é camuflagem. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas aqui, eu vou até circular ele para ficar um pouco mais fácil. Aqui a gente tem um anfíbio, que a gente tem uma rã, ou um sapo, não dá para ver direito. E é um sapo. Esse sapo aqui, ele é muito parecido, tem a coloração muito próxima das pedras que estão em volta dele. Então, ele fica extremamente bem camuflado. É um tipo de estratégia de defesa bastante interessante, que é para o predador não vê-lo. E aqui no final, a gente tem dois exemplos de estratégias que são chamadas de mimetismo. Vou colocar aqui, mimetismo. Existem dois tipos de mimetismo. Um que foi descrito por Bates, e aí, portanto, ele é chamado de batesiano. E a gente tem um que é descrito por Miller, que é chamado de milleriano. O que é um mimetismo? É quando uma espécie tenta ficar mais parecida, ela acaba sendo mais parecida, fica mais próxima de outra espécie. E aqui, a gente tem alguns exemplos disso. Isso aqui é um mimetismo batesiano, que é quando uma espécie que não é perigosa imita, mais ou menos, a aparência de uma espécie perigosa. O que nós estamos vendo aqui? Isso aqui é uma cobra-papagaio. Essa aqui de cima, essa verde. É uma cobra bastante perigosa, ela é bastante venenosa. Essa cobra aqui. Aqui embaixo, a gente tem uma larva, tipo uma lagarta. Só que, se você olha essa lagarta muito rapidamente, ela tem uma aparência bastante similar à de algumas cobras. E o que acontece? ela imita, faz um mimetismo dessa aparência, porque essa aparência aqui, ela é bastante perigosa, afasta bastante predadores. E a lagarta finge ser uma cobra. Várias lagartas têm esse tipo de estratégia. Então, o mimetismo batesiano é quando tem alguém que finge que é perigoso. E aí, copia a aparência de outro que realmente é perigoso. E o que é o mimetismo mileriano? mileriano. Aqui, a gente tem uma abelha e aqui, a gente tem uma vespa que é a jaqueta amarela. As duas são perigosas e as duas elas são razoavelmente impalatáveis. O que quer dizer impalatável? É que, quando um animal tentar comer isso, não vai ser bom, tipo, não tem um gosto bom. O gosto é ruim, não dá para saborear. E o que acontece no mimetismo mileriano? É quando você reforça o padrão negativo apenas. Aqui, as duas espécies, repara como elas são bastante parecidas, embora elas não sejam exatamente a mesma coisa. Só que elas reforçam o padrão de que são perigosas pela sua aparência. Então, nesse caso aqui, as duas espécies são mímicos umas das outras. As duas mimetizam e reforçam o padrão do perigo. No batesiano, alguém que não é perigoso finge ser perigoso. No mileriano, não. Os dois são perigosos e demonstram isso e reforçam o padrão. Porque, o que acontece? Imagina, por exemplo, que alguma coisa, um pássaro, por exemplo, um dia tenta comer essa lagarta. Ele fala, vou nela mesmo. Só tem ela, vai ela mesmo. Quando ele conseguir comer essa lagarta, ele vai ficar feliz, porque ele vai perceber que não era um bicho perigoso e ele saiu bem dessa situação. Não reforça o padrão negativo da espécie. Ele pode encontrar outros lagartas dessas e se alimentar também. Agora, se algum bicho tenta comer essa abelha, o gosto vai ser tão horrível que ele nunca mais vai repetir a sua experiência. Mas vai repetir a experiência só para essa abelha? Não, para a jaqueta amarela também, porque ela tem o mesmo padrão, ele vai achar que é a mesma coisa. Basicamente, é assim que funciona. só para a gente fechar, vou reforçar com alguns outros exemplos, as mesmas estratégias de defesa. Aqui, a gente tem uma defesa química que é a do besouro bombardeiro. Ele produz uma substância extremamente quente dentro do abdômen dele e ele libera isso contra possíveis predadores. Isso afasta eles. Aqui, nós temos um mimetismo mileriano. Então, tanto essa borboleta aqui, quanto essa outra aqui, repare como elas são bastante parecidas. E as duas são impalatáveis e têm basicamente um padrão muito similar. Então, quando o pássaro come um dessa, percebe que o gosto é horrível, pronto, ele não vai comer mais dessa também. Aqui, nós temos um mimetismo batesiano. Então, aqui, nós temos o seguinte, na esquerda, isso aqui é uma coral falsa e aqui na direita nós temos uma coral verdadeira. A coral falsa, ou também chamada de cobra-rei, ela não é perigosa, ela não tem veneno. Agora, a coral verdadeira tem bastante veneno. Só que, como ela tenta imitar um pouco o padrão dela, acaba que ela se protege. Aqui, está até meio diferente, mas tem algumas cobras-reis que são muito iguais às cobras-corais verdadeiras. e aí, acaba que ela se safa de várias enrascadas, de vários perigos, por ser muito similar a alguém que é bastante perigoso. Aqui, nós temos coloração aposemática. Gente, um sapo azul veneno, com certeza. Você viu que aqui não é nem um sapo, é uma perereca, mas assim, vi um bicho azul com esse tom aqui, venenoso. Não é que ele vai te matar, vai pular você, vai cortar a sua garganta, não. Mas, um animal não vai tentar arriscar comer isso, porque ele sabe que dentro dele ele tem glândula de veneno. As pessoas às vezes acham que o sapo espirra. Não, tem alguns que fazem isso, mas é muito raro. Isso aqui, os bichos sabem que não podem comer porque tem a coloração aqui de aviso, tipo, não me coma que eu sou ruim para você. Aqui, a gente tem um exemplo de camuflagem. Aqui, eu vou fazer o negócio de circular de novo para ficar um pouco mais fácil de ver. aqui, a gente tem um cavalo marinho, um hipocampus, em cima de um coral. Então, o que acontece? Você tem muita dificuldade de diferenciar aqui o que é o coral e o que é o cavalo marinho, porque eles têm uma coloração e uma forma muito parecida, é uma excelente camuflagem. O predador vai ter dificuldade de encontrar. E aqui, para fechar, nós temos dois exemplos de defesas mecânicas. aqui, o baiacu, que tem vários espinhos. E aqui, os quelônios, também chamados textudines, que são os animais com casco, tartaruga, jabuticágado. Quando eles entram no casco, não dá para comer isso. Dá, só que assim, não é fácil. Então, isso já evita muito eles serem predados. Tem essa proteção inteira aqui do casco. Então, esse é um outro exemplo de defesa mecânica. Então, pessoal, por hoje, nós vamos fechar aqui. A gente fecha, encerra essa aula aqui nesse pedaço. Espero que vocês tenham aprendido, tenha enriquecido vocês de alguma forma. E fica o mesmo de sempre. Vamos ter outras lives. Eu estou sempre avisando lá pelo Instagram, o próprio Marcos Katem. Eu descobri como deixar o alerta no YouTube também, então também vou sempre deixar lá. e continua a mesma coisa de sempre. Teve alguma dúvida, não conseguiu entender alguma coisa? Pergunta, tem alguma sugestão em como eu posso melhorar essas aulas, como vai ser mais fácil de ajudar vocês a entenderem, se vocês estão com alguma dificuldade, deixa aí para mim que eu vou responder. Ainda falta um pedacinho de ecologia, mas assim, para a gente também não ficar sempre no mesmo assunto, a próxima live vai ser de outro tema. Eu ainda não sei exatamente qual que eu vou fazer primeiro, mas eu vou mudar um pouco os temas. para a gente dar uma oxigenada também. Provavelmente, o meu interesse agora é falar um pouco de fisiologia e anatomia humana. E aí depois a gente vai mesclando outros tópicos para a gente estudar, beleza? Agradeço muito a quem esteve aí e participou. O vídeo vai ficar salvo, como sempre, então vocês podem olhar depois. E muito obrigado pela companhia, tá bom? Vejo vocês em uma próxima.